E aí, é ali? Não sabia. Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque, peraí. Meu, sensacional aí, mais um super set com o meu amigo DJ Tom Rompx. Fala aí, Tom. Fala você aí. É, vamos falar então aqui, meu. Vai falando enquanto eu guardo o disco. Um set totalmente aí de Flash House aí, trazendo muita coisa legal. Esse cara aqui que já trabalhou junto comigo em várias outras emissoras. É, cara. Aquelas, né? A gente é da época da latinha, né? Aquelas assim, né? Aquelas rádios assim. Aquelas coisinhas assim, ó. Oh, superata. É o começo de tudo, né, meu? Mas sensacional. Fala aí, Tom. Pô, muito legal, cara. Pude recordar várias músicas. Não temagogia, vou falar pra vocês. Há muito tempo eu não tirava esses discos de dentro do armário. É, do guarda-roupa. Fazia alguns sets aí, inclusive no meu podcast no iTunes, tem algumas versões e tal, a gente tocando alguns sets. Mas era tudo digital, MP3 e tal. E faz tempo que eu não tirava esses discos. Não tirava isso aí, né, cara. Os discos de dentro do armário. E é lógico, pra participar de um canal tão bonito como esse, que resgata várias músicas, tinha que trazer os originais pra tocar, cara. Lógico, não tem como, né, bicho? Vou falar que deu um trabalho, porque eu tô recém-mudado aí pra uma casa nova. Então, na mudança, misturou todos os discos, os underground, com os anos 90, anos 2000. Enfim, misturou tudo. Eu consegui selecionar algumas músicas pra poder tocar aqui pra vocês. E espero que todo mundo aí do canal esteja gostando, né? É, lógico. O negócio tá bombando ali, bicho. O negócio não para ali, cara. É, e valeu pelo toque da galera. Aí a galera, pô, essa música era legal virar com aquela e tal, tal, tal. É, é isso. Pô, é legal. É legal saber que você, que entende de música, né, e dando aquelas dicas, Maria Madalena, enfim. Eu nem trouxe a Maria. A Maria é a minha empregada. É sério, não tô zoando. É a minha empregada. Eu ia trazer ela pra virar naquela hora, mas não deu. Ela não veio. Não, senão tem que pagar hora extra pra mulher. Você tá louco? E adicionar o noturno. Depois das dez, bicho, aí não tem condição, cara. É sério. É assim, ó, o meu estilo de tocar, eu acho que sempre foi, desde quando me conheço por DJ, eu nunca programo o que eu vou tocar, entendeu? Você viu aí, pra quem acompanha o canal inteiro, eu fui sacando os discos aqui e fui tocando. Fui tocando. Foi fazendo aquilo. Aquilo que sabe fazer, né, cara? Isso que é legal. Porque acho que é meu estilo mesmo de sair tocando as músicas, entendeu? Quando se tem uma pista na frente, aí sim você dá uma olhada na pista e vê o que é legal. Mas, por exemplo, hoje eu fui imaginando quem poderia estar curtindo aquela coisa toda e sacando os discos e tocando. Bom, mas sensacional. Tom, vamos sortear a camiseta? Vamos lá. Vamos sortear a camiseta aí. Adriano hoje no chat aí. Eu vou deixar o Adriano, que tá magrinho pra caramba, tá fozando. Marcelo Batista. Você já pegou? Já pegou aí? Já pegou ele. Marcelo Batista, então. Marcelo Batista, você ganhou a camiseta. Marcelo Batista, entre em contato aí no chat, troca ideia com o... Uma salva de palmas pro Marcelo Batista. Uma salva de palmas aí pra tudo rapaziada aí. Pra fuder os caras que tá filmando ali. E o detalhe, eu sempre quis fazer isso aqui, bicho. Eu via na televisão os caras fazendo assim. Parabéns. É isso aí, ó. Parabéns. Aí o sonoplasta solta aquele efeito de aplausos. Legal. Cara, obrigado mesmo pelo convite. Meu, sensacional, Tom. Espero ter correspondido aí aos grandes DJs que passam por aqui. Lógico. Entendeu? Eu tenho assistido ao longo desse... A partir do momento que eu fui convidado também e fiquei sabendo da existência do canal, eu passei a ouvir mais, né? Porque, meu, sabe? Eu tava tocando... Eu toco hoje muita IDM, Brasil inteiro, rodo o Brasil inteiro tocando as músicas modernas. Mas essas músicas fizeram parte, né? Da minha história e o que representa hoje também o que eu tô tocando, né? Então, queria agradecer mesmo pelo convite. Tamo junto. E espero aí ter correspondido a todo mundo aí, a toda a galera. Adriano, bom te ver. Ruindo, não. Traga o quê? Não. Não, eu sou eu ainda. Ele é apaixonado. Tem várias, tem várias. A produção do Cleveless & Coley. Isso. A mesma galera do... Do SimCy Mystery Factory. É, meu. Inclusive, o SimCy, eu assisti o show deles em Tóquio, cara. É coisa impressionante. Apesar que nunca mais vai acontecer. É lógico. Mas antes do cara morrer lá, eu tive a oportunidade de assistir o show deles. É incrível. Mas da próxima vez eu trago. Eu trago. Com certeza. É só a gente marcar aqui. Vamos apresentar o próximo. Vamos apresentar aqui, ó. Ninguém sai daí. Tem muita música boa. Chegou um pacote de... Cara, é... Os caras trazem uns negócios aqui que é brincadeira. Do meu lado aqui... Você é contra o MP3, mano? Nem eu. Brincadeira, brincadeira. Nada mais, nada menos. Do meu lado, DJ William Torres. Esse cara aqui que... Eu vou contar uma história pra você, Tom. Conta aí, conta aí. É o seguinte. Eu e o Joel, de quarta-feira, a gente ia lá na New Night Club. Lá no Tatuapé. Então é uma coisa muito engraçada que eu tava falando pra ele lá. Eu sempre é barrado pra entrar lá. Então. É uma coisa muito engraçada que eu tava falando pra eles lá fora. Agradecendo o Baretão aí. O Baretta que trouxe o cara também aqui. Vem pra cá, o Baretta. Entra aqui, Baretão. E o engraçado foi o seguinte. Eu ia pra curtir a casa através do Baretta. Aí conheci o William ali. Mas é aquele tal negócio. Tipo, o cara tá lá embaixo na pista. Eu conhecia o DJ que tava tocando lá, que seria o segundinho. Que seria ele. E o primeiro tinha, tinha na época dos anos 90, tinha muito disso aí. E esse cara aqui, o William Torres, era o cara que eu ia e eu pirava, bicho. Pirava. Você não tem noção. Eu pirava nas viradas desse cara aqui. E hoje em dia ele tá junto comigo aqui. E eu apresentando ele. Meu, isso que é sensacional, bicho. Pra você ver como que a vida acaba... Meu, o mundo gira, né, cara? O mundo vai girando e é, meu, sensacional. E hoje ele tá aqui. Fala aí, William. Pô, cara, na verdade eu gostaria muito mesmo de agradecer, né, esse convite. Né, esse resgate, na verdade, né, do passado aqui junto com o Baretta, o Carlinhos também. O Tom, puta mesmo. Puta de um prazer estar junto com ele aqui. E agradecer vocês pelo convite aí. Depois de muitos e muitos anos aí, voltar a tá tocando aí nosso querido e glorioso Flash House. Tá certo? Mano, sensacional, bicho. Então, a gente dá um giro rapidinho. Tom, muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo, tá? E o Baretta ainda tá em clima de festa junina ainda, né? Olha a camiseta dele. Eu perco o amigo, mas não perca piada. É nóis. Tamo junto. Baretta, ó, é o novo contratado da TH Agência, tá? Só vou afinar. É isso aí. É isso aí, bicho. Agora ficou legal o negócio desse aí, bicho. Então, quem foi o sorteado aí, ô Adriano? Vamos falar de novo o nome do cara? Marcelo Batista. Então é só entrar em contato aí com a rapaziada do canal aí no chat e já obter a informação pra você retirar essa camiseta, beleza? Vamos dar um giro rapidinho nos comerciais. Próximo, DJ, o William Torres. Trazendo muita coisa legal pra você curtir. Vamos lá. Esse é o seu canal DJ. O som que você vê. E aí Dizem-me ao mundo que encontre...